Olá, tudo bem? Caso você tenha perdido os vídeos anteriores, confira o link na descrição. Na edição de hoje, você vai aprender os principais erros no cadastro de produtos. O primeiro deles, e mais crucial, é a ausência de categorização na estrutura ou classificação em estrutura errada. O que eu costumo dizer é que o produto fica no limbo, ele não é achado. E o seu breadcrumb ele fica fraco. O que isso quer dizer? Às vezes a gente só linkou com o marketplace, mas não prestou atenção no departamento. Outro erro muito comum é uma descrição rasa, um título muito fraco e sem informações cruciais, com ausência de palavras-chave no título ou na descrição. Então, às vezes a gente carrega um pouco do que se vê no mundo físico, mas não traduz isso no mundo online. Conteúdo duplicado, ele também, ele é muito ruim. É aquele conteúdo que já foi usado em diversos sites e faz uma cópia do que já estaria ao invés de iniciar novamente. Então, páginas diferentes, que nada tem a ver com item. É uma série de produtos e você coloca um quadro e você descreve a mesma coisa para essa série de quadros. Isso não é uma prática boa, isso é bem ruim, então não ajuda você a ranquear melhor os seus itens dentro do marketplace. Imagem em baixa resolução ou desfocada, o cliente precisa tirar as dúvidas, ele quer ver o produto. Então, muitas das vezes você consegue dar o zoom, mas ela está reticulada, que a gente chama de pixelada, ela não está na resolução ideal que você precisa para tirar as suas dúvidas. Produtos com apenas uma imagem, isso é bem ruim, porque às vezes você quer ver detalhes, você quer ver como que esse produto funciona no meio onde ele é inserido ou no meio para que ele serve. E falta de informações na ficha de atributo ou na ficha técnica. Às vezes é um item eletrônico, então a gente não colocou a voltagem ou não disse da memória dele. Às vezes é um item de moda, não colocou a composição. Ou pode ser uma panela e a gente não fala que ela é de cerâmica com ferro fundido. Enfim, assim, todo item tem seu diferencial, ele tem um atributo muito importante que precisa ser dito. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo. Não deixe de acompanhar as próximas edições dessa série. Tchau. 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 Tchau.